Beleza de novo passando por mais uma um túnel de pedra aí ó natural furada pedra e muito bacana agora vocês vão ver o que é chiqueza aí olha lá para vocês verem lá em cima lá as construções medieval vamos almoçar lá em subir lá daqui a pouquinho vamos comer lá em cima daquela cidade medieval de ESA muito chique bacanizado mais ou menos isso aí ESA 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 EZE olha que lindo aqui rapaz as frutas ali só vendendo agora vocês vão começar a ver a terra da monarquia chique bacanizado hein mona acho que é verdade que o Galvão Bueno parece que tem uma casa por aqui assim não sei o que que tava comentando aí no 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 Facebook ele tem casa para cá provavelmente tem né o cara tem muito dinheiro Galvão Bueno é um cara que é durante toda sua carreira juntou muito dinheiro é um cara que tá que tá fazendo condições de ter casa aqui e lá galera em cima da rocha impressionante a cidade medieval de ESA e lá eu vou subir lá em cima e lá em cima né subir lá embaixo não dá né para almoçar muito lindo e aí gente magnífico então quase chegando em Mônaco já aqui ó os apartamentos imagina a visão que o cara tem lá de cima em só mansão e muita mora aqui bonito em olha lá cidade de ESA valeu galera já voltamos aí e aí galera beleza tão chegando na tão esperada Mônaco na França descendo aqui uma serra já que já dá de ver praticamente toda cidade tão subindo tão vindo de início e aqui a cara da riqueza em principado de Mônaco é muito legal muito legal muito legal muito cortando toda essa montanha deve ser muito grande aqui é muita riqueza muita olha Mônaco e Mônaco se eu tiver falado certo caramba a cadeira gente quem vem lá do lado aqui de cima olha só maravilhoso lá pra baixo vocês vão olhando aí vocês vão olhando aí que eu tô dirigindo não posso ficar mostrando muito não tem muito vinheta ainda não chegamos eu quero passar lá no túnel lá onde passa os carros do Fórmula 1 hein até Mônaco Mônaco na França da França metade da França né Mônaco não tem nada a ver com a França fica ali no meio de fazer estamos pertinho aqui de da Itália de Genova olha lá ó que lindo aqui rapaz estou bem pertinho da Itália que é Gênova fala Genova outro fala Gênova outro fala Gênova é Gênova na Itália é bem próximo ó circulação interditada para lá olha que legal essas estruturas tem um jardim exótico de Mônaco esse jardim aí dentro aí ó muito bonito ó até interditada aí pelo jeito deve ter alguns horários certos específicos para você poder esse sinal laranja você tem que prestar atenção por isso aí ó fazendo controle é cara de carrão para aí o cara a gente tá com o nosso peijãozinho aqui de boa isso é a polícia de controle mesmo hein tá entrando na cidade de Mônaco aqui é que coisa especificamente é haja vista muito esse negócio de ter olha os hotéis aí gente meu Deus do céu a estrutura disso olha lá olha o formato do prédio lá pra vocês verem é que é cidade entrada de cidade que é que no caso aqui entrada de Mônaco né tem muito negócio de terrorismo aí pessoa tá controlando muito 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 atento isso aí a polícia de controle olha a estrutura disso gente que coisa espetacular estamos bem dentro da cidade de Mônaco agora hein estamos indo já para a parte central quero ver se consigo mostrar um pouco aqui se der para ver a olha ali ó coisa meio Ara de Arábia sei lá pra ver o prédio estrutura de gente rica mesmo hein bem no centro de Mônaco muito bonito olha quantas vezes já falei olha muito legal cara olha o carrão e o Ferrari para vender vem aqui tem Ferrari em cima de doce Lamborghini em cima de que vem em cima dos chicletes é rapaz não não é sem jazeiro gente é cidade rica mesmo que ele não tem meio termo não viu só quem realmente tem muita beleza olha isso olha a casa de moto mais linda do mundo aqui deixa eu dar um pausinho aqui vai aqui agora vamos descer aqui ó para vocês verem a parte de ó que vai ali olha lá monte carlos mesmo montão eu quero ver se eu vou lá no Cassino Royale ali onde foi gravado é inspirado o filme do 007 muito cheio de curva o Mônaco tem muita curva olha aí galera aqui o Cassino está aqui em cima monte de carro muito legal tô meio devagarinho aqui dá uma olhada achar um lugar para parar ficar muito bacana aqui ó bateria do celular tá ligado acabar descarregando bateria fraca ali hein só que não faltava vem agora acabar a bateria deixa ligado olha essa planta lambretinha muito Cassino muito legal olha um outro motelzão aí ó chique deixa eu dar um timer aqui Mônaco é bem pequeno gente é um pedacinho mas é bem concentrado sabe é uma cidade muito concentrada no morro praticamente entre o morro e o mar é bastante subida descidas ruas pequenas diversas ruas linhas entre os prédios entre a cidade mas é muito chique muito bonito pra caramba ver como vocês podem estar olhando aí ó é só luxo e várias coisas aí que eu não dá tempo de comentar não dá tempo de mostrar que é muita coisa viu olha que lugar bonito a parte aqui agora vou descer aqui ó tipo um montão olha ele ó o cassino ó é um palhaço palhaço ali ó museu leite assim só a nada ali ó como é que a placa dos carros de Mônaco ali ó principado de Mônaco vamos passar agora que ele vem do cassino hein o cassino lá o cassino royale se não quer me enganar olha que bonito aqui cara muito legal aqui ó principado de Mônaco só a cara da Rigueira muita as marca de mim tem roupa de robô caras olha aqui galera ó temos várias marcas de pessoas tem roupas de cara que ele já tinha macular que tinha f elephants de haunted Comp direct você nunca deixou backend aqui ó óa da Art Estamos fazendo mais uma construção aqui, ali embaixo é o mar, muito legal, tem um mirante aqui, estônia, mais uma polícia com um carro cheio, olha lá, que idade de cara com a cidade, incrustada no barranco, olha só, rapaz, não dá para mostrar tudo não, viu, vocês vão vendo aí, porque é muita coisa, jardins aqui, essas construções, olha, olha quanto prédio, é lá bastante concentrada, não dá para mostrar tudo, mas é o meu aprendendo que dá para vocês verem, olha só, chique hein, muito lindo, muito lindo, muito lindo, olha o tamanho dos iates ali, dos bachos, agora vamos ver se dá para passar lá embaixo, para passar, que eu devia estacionar, vou mostrar um pouquinho mais para vocês, como é tranquilo, porque é muito, tem transe, vamos ver se dá para virar aqui, aqui, um contra-mão, aqui dá, primeiro contra-mão, para cá, muito calor, mais um, muito Monte Carlo, isso aqui lá, Monte Carlo, Monte Carlo, Monte Carlo aqui, Monte Carlo ali, eu vou ver se eu passava lá embaixo, devido ao nome da cidade, tem tudo ali, tem chate no Monte Carlo, não sei o que lá, Monte Carlo, aqui, passeio da entrada, tem um monton, início, vou dar uma, uma volta aqui para cá, deixa eu achar uma rua que desce aqui, vou pegar lá embaixo, queria ver se eu passava lá naquele, casquinho arroial, e se passava lá, olha aqui rapaz, aqui ó, o negócio de coisa da Fórmula 1 aí ó, vocês verem aí, deixa eu ver se eu consigo descer aqui, tem voazinha pequena aqui, é, dá, dá de descer sim, tem voazinha no meio dos prédios, que dá de passar, se eu tivesse uma fina aí, e uma GoPro na cabeça, daí ficava botanizada, o cara é muito lindo viu, olha só que coisa maravilhosa, a cidade, de Mônaco, olha aqui ó, cara da riqueza, tem cara da manhã feia aqui, que dói hein, olha, eles transformaram os barrancos em casa, olha aí ó, mais uma Ferrari, muito linda ali, um monte de carro bonito, não dá para parar para mostrar para vocês né, tem da Lotus, aqui ó, a loja oficial da Lotus ali, aquele que eu vi ali, meio gordo, lá no fundão de frente, se vocês olharem lá ó, vocês vão ver, os barcos, os iates, o barco é foda né, olha por aí, agora eu tenho que voltar, porque aqui, essa pista aqui, ela não vem, é só, eu achei que ela, ia para lá, mas ela não vai viu, ela só, você viu como o pessoal agradece, todo mundo agradece, quando você dá a vez, é um hábito, eu achei que dava ali ali, mas é contra a mão, vou ter que fazer de volta, o meu intercurso, beleza, deixa eu passar aqui, depois eu volto filmar lá, que eu já filmei né, não sei o que que é isso aqui, mas tem um monte de fotos que nós saímos, se descobre de tudo, o que que é isso aí, é uma coisa importante, ah é da Fórmula 1, tem os motores de carro ali ó, vou ver se acho que não dá para parar gente, para filmar para vocês também, o negócio de Fórmula 1, aqui tem um lugar para parar, deixa eu ver ali, uma vadinha lá atrás, muito gostoso, e aqui gente ó, automobilismo, clube do automobilismo, muito legal, troféu, organizadores, muito massa, super bacana, olha, lá de 130, 2011, aqui tem, os macacões, bomba, olha o motorzão, Renault, Ferrari aqui ó, outro, coisa de sinalização, com o volante aqui, com o volante aqui de uma Porsche, bem utilizado, escapou, olha que legal ó, também, grande prêmio de Mônaco, grande dinheiro, a data dos grandes prêmios, muito bacana hein, olha aqui, para vocês verem, 1869, e aqui ó, muito bonito mesmo hein, super bacanizado hein, queria poder filmar, os navios ali cara, os iates, tá tudo pro lado e lado dessa parede, se desse filmar, ia ficar legal, olha lá ó, olha que são os mais chiques do mundo hein, naviozera lá, olha que bonito, estamos fazendo, faz uma construção aqui ó, cidade de Mônaco hein, muito legal hein, olha lá galera, agora vocês estão vendo os iates, vocês pediram para eu filmar vocês ó, chique bacanizado hein, cidade de Mônaco, muito bonito, legal pra caramba hein, aqui estamos na, olha os hotéis aqui, lindo pra caramba, olha o trenzinho ali ó, iiii, turismo, olha que legal cara, se eu tivesse ia pegar esse trenzinho hein, ia ficar me batendo aí com o estacionamento, muito bacana mesmo, olha, Monte Carlo, tem muito cassino aqui hein, ali tem o supermercado, ele é bem legal o supermercado ali, muito bora, vamos lá, vamos curtir pra frente, chique, fui! por baixo ou por cima? sobe aqui ó, deixa eu ver, tá um pra cima, desculpa, deixa eu ver aqui, deixa eu filmar, era por baixo? não, era por baixo, era por cima, não filma não, porque era o teu preço que está aqui, 10 euros, descendo, deixa eu ver? é? uma fortuna, é muito caro o seu funcionamento aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, deixa eu ver aqui, é muito caro o seu funcionamento aqui, não é? não dá né? Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar, mais um, achou um cassino aí, depois vocês procurem galera, que eu tô vendo, não sei se tem o cassino royale isso aí, não, o cassino royale tá em obra ali rapaz, tá tão mexendo nele, não dá de ver, tá tudo cheio de, de, como eu disse, é fechado em volta, não dá pra você ver direito o que que, como que tá lá, aqui tem mais um, é que é um hotel, alguma coisa, eu vou ver depois, viu, vou encostar aqui, olha essa recepção lá, só a nata, hein, só Mercedes, McLaren, galera tá tirando foto aqui, cassino Monte Carlo, é o cassino Monte Carlo, famoso cassino Monte Carlo, agora já tá resolvido, filmar ele de lado aqui, aí galera, isso aí é o famoso cassino Monte Carlo, tá cheio de gente aqui na frente, provavelmente tem alguma celebridade aí dentro, eles estão esperando a pessoa sair, olha aí pra vocês verem, tá cheio de gente filmando aí, cheio de carrão aqui, de McLaren, Mercedes, olha aqui o Horizon aí, ó, a limusina, chique, hein, provavelmente, corta, vou ter que cortar o vídeo, Olha aqui galera, que interessante, ó, isso aqui é uma estalagnite, olha que coisa mais magnífica, você sabe o que que é você tocar num negócio de, simplesmente, dois mil anos, olha, estalagnite, Foi encontrada na construção do túnel, aproximadamente de dois mil anos, dois mil anos, é, duzentos mil anos, é, duzentos mil, duzentos mil anos, é isso? Dois mil anos, não, dois mil anos, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, unidade, dezena, centena, unidade, dezena, centena, é isso aí, ó, olha a idade disso aqui, ó, Aquele túnel de Mônaco, lá, que a gente saiu, ó, foi, ó, a estalagnite, encontrada na construção do túnel de Mônaco, aproximadamente, do, é, duzentos mil anos, vinte mil, duzentos mil anos, né, duzentos mil anos, Tamanho dela, deve ter um, em torno, uns dois metros e meio, mais ou menos, inacreditável, Olha a formação de duzentos mil anos, ela levou pra ser construída, hein, Pingando de gota em gota, até chegar a esse tamanho, tá aí, é um busto, tamo aqui pertinho de Mônaco, já tô na França, e eu agora vou lá pra ESA, pra, almoçar, ainda não almocei, Beleza, galerinha, ó, agora eu vou subir lá, no meio das muralhas, lá da construção, e fazer, o armoço, fui!